Eu sei que você quer planejar todos os espaços da sua casa com muito bom gosto e qualidade. Então, pra isso, você pode contar com Móveis Capon Razo Planejados. Olha, toda a linha de planejados tá muito fácil pra pagar e tem cada projeto bonito aqui que você vai surpreender. É só vir pra cá, né, Ricardo? Isso, liga pra cá, né, no 30491444 ou acessa o nosso site, móveiscaponrazoplanejados.com.br. É facilidade. Isso, solicita o projeto, a gente vai fazer aquele desenho bonito que vai ficar lindo e que vai caber no bolso do cliente. Tenho certeza, como esse dormitório, um ótimo aproveitamento de espaço, tudo o que você precisa. Agora eu quero saber de uma forma boa de pagamento. Conta pra gente. Então, a gente tá numa super promoção agora, tudo aquilo que era em 18, né, pra esse ano de 2012, agora em 22 vezes. Com a primeira pra 120 dias. E não vai parar por aí, né? Se o cliente quiser parcelar em até 36, vem aqui, negocia, a gente vai jogar até 36 vezes. Que é bom, ficou ainda melhor. Então aproveita, passa o endereço pra gente. Avenida República Argentina, 5152. O telefone também? 30, 49, 14, 44. É móveiscaponrazoplanejados. Aproveita.